Os Corinthians deitou na alimentadores em cima dos Secauvas. 4 a 0. E conta pra gente a história do jogo e o Guilherme Pereira. Ó galera, escuta aí. São queco. Bota as ruas lá na cabeça do adversário. Pressione. Pessoal, vocês ouviram? Começou o jogo. Os Secauvas não estão preocupados. Começou a dominar o jogo. Começou a dominar o jogo. Pela primeira vez, a Libertadores da América na Arena Corinthians. Aqui é pressão. A galera treme mesmo. Aqui é pertinho. Os caras vão sentir aqui essa coisa. O nervosismo era claro. O que bom seria se ele sempre durasse apenas 35 minutos. Emerson Sheik. Se cruzou ou se chutou pouco em porta, mas é o Corinthians. Goool! 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 Monsecaldas não se entregou, passou a dominar o jogo, criou chances, até chegar ao gol. Ralf desviou o cruzamento e fez gol, mas o árbitro marcou um impedimento. Está certo que o jogador está em posição de impedimento, corre para pegar na bola. Ele participa da jogada, e não participar da jogada provoca o erro do jogador do Corinthians. Logo em seguida, Guerreiro foi expulso, depois desse lance com Camilo Pérez. O Corinthians perdia o seu principal jogador, e o torcedor, a alegria. O time passou a depender apenas de Emerson. Mas não bastava só um jogar pelo Guerreiro. Por isso, no intervalo, Tite fez um pedido ao Enem. A volta para o segundo tempo foi a vez do Onsecaldas desperdiçar o empate. Sozinho, Sebastião Pérez não soube calar a linha do Corinthians. Logo depois desse lance, quando a pressão do Onsecaldas era enorme, o Corinthians conseguiu um escanteio. Jadson veio até aqui fazer a cobrança. E o resultado dela, lá na área, mudou a história dos prováveis. Felipe trouxe o Corinthians de volta para a partida. Felipe fez Tite se desesperar de alegria. Marca registrada, o Corinthians tem que ter qualidade, mas ele tem que vibrar, ele tem que pulsar. O Onsecaldas, então, perdeu no jogador. Murilo foi expulso por esse lance em cima de Fábio. Tite tentou, mas ainda não era hora de se acalmar. O treinador pediu para que Renato Augusto jogasse como centro-avante. E ainda mostrou o que queria, que ele ficasse de costas para a defesa. Renato Augusto mostrou ser obediente. Já fiz essa função várias vezes, então não tem nenhum mistério para mim. E eu acho que o Tite sabe quando eu precisava, para poder fazer. É claro que não é a minha função deixar bem claro. É melhor deixar para o Guerreiro. No quarto gol, a conclusão do Fagner foi digna do passe que recebeu. Que toque lindo! Que espetáculo! Olha a bola batida! O gol do Corinthians! É um ser tão simples. Um toque genial e nostálgico. Foi o nome do Fagner Augusto. O primeiro ponto. Já tinha o primeiro olho, nós temos o 80, o Corinthians, que era a mestre da primeira jogada do campeão. O Dr. Sócrates. Isso foi uma jogada de Sócrates. Quando parecia que mais nada iria acontecer, Fábio Santos entrou por cima da bola e também foi expulso. Foi uma dividida, onde meu pé acabou subindo mais do que devia realmente. Ele acabou não vendo o lance, mas ficou a marca na canada do jogador. Triste pelo lance, mas feliz pelo jogo. Foi um típico jogo do Corinthians na Libertadores. Com alegria, desespero, confusão e alívio. Ou seja, não e muito bem, vindo ao Libertadores do Amado. E no fim de semana tem classe.